Música Estamos aqui na TV Impacto com o Gol do Intervalo O Gol do Intervalo que vem mostrar para vocês tudo o que aconteceu nessa partida, neste campeonato sensacional que foi o Gol do Corretor. E aparentemente foi uma partida limpíssima, não foi, Arnaldo César Concreto? Incrivelmente limpa! Como você pode conferir nas palavras do presidente do clube. Incentivo, é como eu costumo dizer, nós fazemos a construção, nós temos know-how, é o que nós entendemos, mas precisamos para fechar a cadeia do cliente para comprar e alguém que faça esse fechamento, que faça o elo. Esse elo é fechado exatamente com os corretores, com a equipe de venda. Então é uma maneira de nós agradecermos e mostrarmos o reconhecimento do trabalho deles, os corretores. Muito bem, muito bem! Palavras de quem entende do que está falando, afinal de contas, são mais de 30 anos de experiência no mercado. Esse bate um bolão! Música Exatamente, é sobre isso que vamos falar agora, sobre os destaques deste campeonato, não é mesmo, Braulo Broa? Isso vou falar do artilheiro Clênio Souza, ele estava maravilhoso e botou tudo para dentro. Exatamente, tudo para dentro, todos os clientes para dentro dos empreendimentos Impacto. Clênio Souza, mais um homenageado, em primeiro lugar, Clênio, que satisfação! Sim, é satisfatório, colher o reconhecimento do trabalho, foi um ano difícil, mas graças a Deus deu tudo certo. Foram vários imóveis vendidos, isso na verdade é o resultado da parceria, corretor ou construtora, Impacto é uma empresa diferenciada, valoriza o profissional, que infelizmente é difícil no mercado. Então estamos aqui agora comemorando o resultado de 2017. Que homem! Ô Galvinho Bueno, quem é essa repórter aí que aparece em todo o quadro de entrevista e você não apresenta para a gente? Se eu tivesse com os meus cartões aqui no bolso, ó, te dava um cartão vermelho. Eu peço desculpas, mas essa é a nossa repórter Débora Matos, ela é nossa amiga e parceira. Gigante Débora Matos, tão gigante, que teve que fazer a entrevista com o técnico da seleção Impacto, sentado. Não é melhor ele sentar não. Fala aí um pouco sobre esse evento, sobre essa homenagem, doutor Matos. A gente sempre fica feliz, em todo ano, em fazer um evento como esse. É uma homenagem aos corretores, quem vendeu o Impacto no ano de 2017. Foi um ano muito bom, nós atingimos todas as nossas metas de venda, se falava muito em crise, mas nós conseguimos superar isso. Esse ano vamos ter alguns lançamentos, então é um ano que vai ser a consolidação desse sucesso da Impacto nos últimos anos. Belíssimas palavras do nosso professor Marcos. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço, e agora vamos às considerações finais dos nossos convidados. Algo a dizer, Arnaldo? campeonato, gol do corretor, belíssimo, impecável, impoluto, um chão de bola. E você, Braulio Brulha? Destaques, Bruno Brula? Braulio Brula? Ah, sempre ter um impacto, é gol de placa. E é isso, pessoal, estamos encerrando mais um Gol do Intervalo, esse Gol do Intervalo que foi uma premiação maravilhosa, chamada Gol do Corretor, não é mesmo? Mas agora vocês ficam com o nosso preparador físico, o Passos. A galera fez uma brincadeira com ele lá, o Tango do Passos, pode acompanhar. Enquanto isso, a gente vai ficando aqui, até mais, até a próxima, a gente se vê. Passos é meu amigo, um funcionário de ouro. O chamam de velhinho, mas tenho certeza ainda está no couro. Ai, 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 Cavalho da dúvida.